Olá Polônia, sou o Vitor de Cristinápolis, Sergipe. Essa aqui foi a minha primeira muda de estaca e junto com ela também eu consegui a minha primeira polinização. Um beijo para todos do canal e até mais. Olá gente linda, lindo e maravilhoso domingo. Eu sou a Polônia. Estamos aqui neste canal, a Polônia Grade, rosa do deserto, com essa belíssima Turandô, que é uma planta matriz, grande, linda, muito florida, maravilhosa, para cumprimentar vocês, para falar de gratidão, para agradecer a cada um que no vídeo de domingo passado assistiu e entendeu a nossa campanha para conseguir a perna da nossa amiga Edilene, mesmo que seja uma prótese, já que a dela se perdeu num acidente no ano passado. Nós estamos em campanha, já teve rifa, já teve leilão de planta e agora a vaquinha online para conseguir o valor, o montante de R$ 36.900,00 para a prótese da Edilene. Então, no domingo passado nós falamos aqui da Edilene, que é essa pessoa maravilhosa, lá do Maranhão, de governador Edson Lobão, no Maranhão. E no vídeo de domingo passado eu apresentei a Edilene, sem a sua perna, com seus dois filhos, e a gente pediu a contribuição na vaquinha online e também depois eu acrescentei o número do Pix dela para quem quisesse fazer outro valor, porque durante o vídeo eu falei que era qualquer valor e depois eu descobri que na vaquinha online o valor mínimo era R$ 25,00. Por isso eu acrescentei o Pix dela para qualquer contribuição, a partir de R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 10,00 direto na conta dela. Então, na vaquinha online nós estamos hoje com 173 apoiadores, e na vaquinha online arrecadou R$ 5.765,00. E é isso que eu disse, gratidão do coração por todos esses 173 apoiadores que vieram trazer essa ajuda. Porém, o valor necessário é R$ 36,900, com as rifas, com os leilões e a vaquinha, nós já conseguimos R$ 22,000, faltam ainda R$ 14,000, então hoje a gente vai fazer o sorteio da Bridal, que foi apresentada domingo passado, e eu peço a cada um de vocês que está assistindo, que puder deixar uma ideia de como trabalhar, de qual é a maneira, qual a promoção que pode nos ajudar a chegar ao valor total, que nos ajude, dá a ideia, dá a sugestão. Além disso, a vaquinha continua, que a vaquinha tem duração de 90 dias, está para estar dando os primeiros 30 dias de vaquinha online. Então, por favor, contribuam também fazendo o compartilhamento dessa vaquinha, para a gente conseguir mais contribuintes, mais doadores, em prol da Edilene. E no vídeo que nós gravamos no domingo passado, nesse momento está com 15.772 visualizações, e tem 1.532 comentários. No vídeo eu falei, quem contribuísse era para deixar como comentário, eu contribuí para se habilitar o sorteio. Então, agora eu vou sortear para um desses 1.532 comentários, aquela maravilhosa bridal. O ganhador tem que nos enviar o comprovante de que contribuiu, tá? Tem que mandar o comprovante, e esse comprovante, a contribuição tem que ser até a data de ontem, dia 17, para ele levar a bridal. Se o sorteado fez o comentário, mas não contribuiu, a gente vai fazer novo sorteio, até que a bridal seja entregue a quem contribuiu com a prótese da Edilene, fazendo um, depositando um valor a favor dela. Então, nesse momento, eu estou convidando vocês a assistirem o sorteio que está sendo feito agora. Então, o vídeo é enxertia de garfagem, habilite seu sorteio. O vídeo tem 1.532 comentários, e agora, atenção, estou procurando quem é o ganhador. Vamos ver, quem foi ganhador é a Neide Medeiros. Ela fez o seguinte comentário, Eu contribuí, a Polônia, parabéns pela iniciativa. Deus sempre recompensa os bons de coração. Com certeza, Neide Medeiros, Deus vai recompensar e muito. E aí, gente, eu tenho até essa planta maravilhosa aqui, que está aqui dizendo para vocês. Vamos buscar um meio de fazer com que o valor montante, que ainda falta 14 mil reais, chegue até a vaquinha online, ou até a conta da Edilene, para a gente, o mais rápido possível, fazer com que a prótese seja a perninha nova da Edilene. Porque, como a Edilene disse, ela tem esse orçamento no valor de 36.900, já faz seis meses. E como essa prótese está atrelada ao dólar, já teve reajuste. Mas a gente ainda consegue nesse valor. Só que se demorar muito, o fornecedor não vai conseguir segurar o preço para a gente. Então, vamos lá. Eu estou aqui em Alta Floresta, Mato Grosso. A Edilene está lá em Governador Edson Lobão, no Maranhão. E você, de qualquer parte do Brasil, se tem um coração bom, se é generoso, pode nos ajudar. Vamos lá, gente? E, mais uma vez, Neide Medeiros, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, e mande o seu comprovante, o seu endereço, faça contato para você receber a bridal. Que você, realmente, seja muito feliz com essa planta maravilhosa, que é a bridal com a roxinol. E, aliás, deixa eu pegar a bridal. Faz uma pausinha aí, meu cinegrafista. Neide, essa é a sua maravilhosa bridal com roxinol. Que é, mais ou menos, essa cor aqui, ó, que vai estar aqui também, tá? Então, parabéns para você, Neide, ganhadora. Muito obrigada. Gratidão do fundo do meu coração a todos vocês que contribuíram. E vamos lá, gente. Me deem ideia para a gente conseguir completar esse valor que está faltando, tá? Beijo, bom domingo, boa noite. Beijo, bom domingo.